Neste vídeo vou-vos mostrar a instalação dos blocos da Beats Power, Black Freezer, nestas gráficas dos Atac, em versão AMP. Primeiro, é necessário retirar o dissipador de origem. Tenham sempre que ter muito cuidado porque bastantes marcas colocam sempre um parafuso dos essenciais escondido por baixo de um selo. As primeiras coisas que faço, especialmente para projetos, sendo as peças patrocinadas ou vindas para análise integradas num projeto, uma das primeiras coisas que faço é retirar os selos e essas coisas que tornam a placa não tão agradável para um projeto malinho ou para um entusiasta deste ramo. Não sendo necessário, e não me destino a partir de qualquer problema que me vá necessitar de ir para trás, nos primeiros passos é retirar logo esses selos e retirar os coolers e trocar as pastas térmicas. Este modelo eu ainda me tinha trocado a pasta térmica e podem ver aqui que eu já estive ali a tentar ver como é que o bloco fica e quais é que são os elementos que eu tenho que tirar. Não é uma coisa logo visível de olharem para o manual. Geralmente o manual não vos vai estar a dizer que retirem este dissipador, no caso desta marca de gráficas, retirem este elemento, no caso desta marca. Por isso vocês têm de estar a ver um pouco pelo manual que tipo de terminal pads é que vão ter de colocar, em que sítio é que têm de pôr pasta, em que sítio é que vai existir apoios que depois levam com os parafusos o lado contrário, em que zonas é que têm só os passadores. Então têm de estar um pouco atentos a este tipo de coisas. Mas geralmente, sendo o PCB de referência, será mais ou menos tudo igual, mas claro, esta parte dos coolers é importante, porque pode existir ali uma zona que vocês não estejam a perceber que têm de retirar este tipo de dissipador, apesar de ficar isto funciona assim, mas depois acabam por perceber que têm de o tirar para conseguir ter terminal pads, ou fica ali uma espécie de dissipação por contacto, ou um elemento não muito certo, mas que não é necessário refugiar. Têm de sempre de ter atenção se estão a utilizar um bloco simples, mais os dissipadores para as memórias, para os VRMs, ou se estão a utilizar um bloco full cover. Neste caso estamos a utilizar dois blocos full cover, que o sistema vai estar em SLI, os dois da Beats Power, da mesma marca, são as duas gráficas iguais, a mesma versão da Zotac. Estive a limpar a pasta térmica, ali do processador, estive a limpar os restos que existiam termo alpads antigos do dissipador de base, estou a utilizá-lo em um produto da Phobia, que já analisámos, que é o cleaner deles para pastas. Podem ver, consigo que o chip fique mesmo limpo e não é necessário andar a esfregar tanto. Depois passei para uma fase de instalação da gráfica e estava a constatar que ali a zona da chapinha batia ali na zona de encaixe e te pedia torcer um bocadinho. Isto também pode acontecer, depende das gráficas, depende da caixa, depende da espessura que a marca das gráficas utilizar na chapa cá do fundo. Depois de um pequeno ajuste na chapa, ela já entrou bem, encaixou logo um dos modelos e prendi logo os parafusos. Comecei por experimentar uma gráfica num sítio, depois experimentei outra gráfica, verifiquei sempre se as montagens estavam iguais e os thermal pads tentei-os cortar sucessivamente ao mesmo tempo. Eu não consegui filmar porque fiquei sem bateria à parte dos thermal pads, mas a instalação destes blocos é muito peculiar, porque quando são estes blocos full cover, eles disponibilizam um thermal pads com espaço ou com um tamanho a mais e vocês tendem a andar a cortar à medida, com uma tesoura, com um rochezato, com o que preferir, tendem a andar a cortar à medida os thermal pads para servir. Neste passo, e já com os conectores finais ali da ligação brides, por assim dizer, que é a ligação entre os dois blocos das gráficas e não com os outros elementos, podem ver que eu estive a experimentar uns elementos que são os C47, que é um elemento que utiliza um tubo, depois de ver, eles vêm tipo 3 baías, então vocês pegam no kit 3 baías, é bem 3 baías, 3 PCIs, pegam no sistema 3 PCIs e existe um tubo que vai-vos permitir ligar isso. No meu caso, era a ligação bloco com saída lado-lado, ou seja, não é nem por dentro, nem por dentro pequeno, nem por dentro maior, é mesmo este 90 graus, depois estou os dois a 90, encaixei os dois C47, são os elementos que permitem entrar ao tubo, e encaixei o tubo um pouco de lado, depois é só metê-lo todo para dentro de um dos lados, rodar e puxá-lo para dentro do outro. Assim o tubo fica totalmente preso, um duplo ring ajuda que aquilo fique tudo muito seguro, podem ver aqui que já virei o sistema e já estou a apertar o sistema final. Ali o conector da gráfica, se virem num próximo vídeo sobre os conetores da gráfica, verão que aquele conector da gráfica de cima, acabei por não utilizar aquele ali, estou agora até a cortar o tubo, mas depois não gostei do visual que aquilo estava a ter e acabei por não utilizar. Espero que tenham gostado deste pequeno guia, com recurso às imagens que capturámos da montagem deste sistema. Depois é necessário sempre verem se os blocos estão a funcionar bem, quando fizerem um primeiro ensaio para fugas, a seguir têm de sempre que fazer um primeiro ensaio para temperaturas, porque se uma das montagens não tiver bem feita da gráfica, vão ter logo temperaturas completamente diferentes uma para a outra e conseguem logo montar isto. Estes blocos vão depois nos permitir ver o líquido, convido-vos a ver os próximos episódios. Obrigado.